O Centro de Assistência Social de Tomar celebrou nesta quarta-feira o centésimo oitavo aniversário que, como habitualmente, se assinala no dia do seu padroeiro, São José. O programa comemorativo contou com a presença de diversas entidades, entre autarcas, associações e várias IPSS. As comemorações, a que assistiram também os cerca de 80 utentes e idosos da Valência-Lar, centraram-se no edifício do Lar de São José, onde decorreram um conjunto de iniciativas, sendo que o ponto alto acabou mesmo por ser o almoço convívio, seguido das intervenções das entidades presentes. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, pois que a vida nos deixem, cantam lá em vossas almas, para o ano de São José, uma salva de tal. Quero começar por agradecer a vossa presença e cumprimentar o Sr. Vereador da Câmara Municipal, responsável da área social, os representantes institucionais também da Junta da Frensia Urbana, da Junta da Frensia de Casais, todos os outros entidades militares e civis que aqui estão presentes. As outras instituições para o negócio social fizeram a gentileza de hoje estar presente neste nosso dia, a todos os ex-dirigentes desta casa e a todos os membros das órgãos sociais. As minhas palavras de agradecimento são para os atentos e para quem trabalha nesta casa. Eu quero-vos dizer, com toda a sinceridade, que foi uma grande surpresa que eu tive nesta casa, quando encontrei pessoas dedicadas a quem muito precisa de todos nós. Quero vincar claramente a estas trabalhadoras com o carinho que têm para com os nossos atentos. É algo de essencial nesta casa. E quando eu digo esta casa, estou falando de centro de assistência social. Também irei falar, como é óbvio, da área dos jovens, da nossa área infantil. Tenho sentido, ainda hoje, como é óbvio, eu nunca trago discursos escritos. Ainda hoje parei com gente que está de férias, mas está aqui a trabalhar hoje. Os nossos idosos, os nossos atentos, os menos jovens que nós, até porque se tivermos saúde, todos acabaremos por chegar a um ponto destes em que precisamos de alguém que nos apoie, alguém que colabora connosco, sinto neles sempre uma maior vitalidade. Há aquelas situações doentes, a que são inevitáveis e que as pessoas vão ficando cada vez mais com a sua situação de vida mais difícil. Mas fora essas situações, tenho reparado que alguns utentes que tiveram, efetivamente, a passar um mau bocado, vão recuperando, vão animando. E não só aqui, como na área infantil, estamos, se repararem, nós estamos nos dois ciclos. Estamos quando as nossas crianças nascem e aparecem na escola e têm primeiro a versão de formação e os resultados que temos e que não ouvimos são resultados também significativos e positivos. Os nossos jovens saem daquela instituição com os alicerces para o seu futuro e temos formação e temos educacionais. E aqui, aqueles já estão na fase final da vida, encontram aqui um ambiente acolhedor, um ambiente de respeito. E entre os nossos funcionários, esse respeito também é fundamental. É algo que é, para nós, inadmissível, quando eu digo nós, estou a falar na direcção, nos órgãos sociais, inadmissível que haja qualquer falta de respeito, seja entre os trabalhadores, seja institucionalmente entre os órgãos sociais e os trabalhadores, seja para com os nossos idosos, os nossos utentes. O trabalho que tem sido feito é um trabalho que vai primando pela qualidade. Quem conhece esta instituição, e eu quero deixar aqui uma palavra, obviamente, a quem me antecedeu, à direcção que me antecedeu e, em particular, ao Sr. Armando Lima, pelo trabalho excepcional que fez, quem conhece esta instituição, há de reparar que tem vindo a crescer em termos de qualidade. A qualidade do serviço que prestamos é algo que é um objetivo que tem de ser sempre melhorado. Quero, para quem não sabe, desde a diretora técnica, auxiliar, todos eles têm o empenhamento que é necessário nesta casa. Porque esta casa trabalha 365 dias por ano, trabalha os 7 dias da semana. Neste momento, temos, efetivamente, o serviço de enfermagem muito mais completo. Temos um jovem enfermeiro que tem sido, ao que parece, é o que nos dizem, é o que nos transmitem, tem sido algo de muito positivo nesta casa. Pela relação que tem com os utentes, pelo carinho que lhes presta, porque evita muitos passeios ao hospital de alguns utentes que, muitas vezes, e, anteriormente, à mínima coisa, iam para o hospital, e era um passeio para tomar para a Abrantes, e voltavam, muitas vezes, mais cansados do que iam, mas na mesma situação. E agora tem também esse carinho. Desde o fisioterapeuta, que tem feito um trabalho também, e que, possivelmente, terá que crescer nesta casa. Vamos também, na área da nutrição, ter um apoio de uma nutricionista. Na área da gerontologia, estamos a ter também apoios com estagiários, que, possivelmente, mais tarde ou mais cedo, poderão fazer parte desta casa, porque bem precisa, definitivamente, para melhorar a sua qualidade deste tipo de trabalho. Mas, em particular, e volto a vincar, têm sido os trabalhadores desta casa, que são os alicerces desta casa. Nós, na direcção, os órgãos sociais, passamos por cá. Como alguém disse há alguns anos, noutras funções, eles são o convóio, nós somos o piadeiro. Nós ficamos e eles continuam. E esta casa, em si, será. Agora estamos nós aqui, eu, o João Gonçalves, o Bovida, o Rui, o Carlos Manuel, aqui na direcção. Daqui a uns anos serão outros, mas os funcionários serão sempre os mesmos. O que eu gostaria muito é que esta direcção fosse capaz de melhorar o serviço que é prestado e que os alicerces que esta casa tem, para que venha quem vier, ser capaz de prestar um bom trabalho, que se fosse melhorando esse trabalho, esses alicerces fossem melhorando, para que o serviço que prestam, que é um serviço de grande qualidade, se mantivesse. O apreço, e convém registrar hoje, o apreço que nós temos pelos funcionários, e, como é óbvio, quando aqui cheguei, falei muitas vezes, muitas horas com o Sr. Lima, percebi o que é que aqui se passava. E a direcção, e tomem nota de uma coisa, aqui eu sou apenas um elemento da direcção, que tem umas funções, por força dos estatutos, diferente. Porque a direcção é uma única. E tentaremos sempre que haja uma certa unidade na direcção, o que não quer dizer que haja unanimismo. As coisas são discutidas. Mas o consenso é fundamental. Porque nós estamos aqui para trabalhar para esta casa. Eu, ultimamente, tenho dedicado a maior parte do meu tempo a esta instituição, porque tem sido necessário, e é fundamental que o faça. E quem me conhece sabe que se mete numa coisa é para valer e para ser, obviamente, as coisas feitas como deve ser. Para vos dizer que a direcção decidiu, e hoje está fixado, dar um prémio a todos os colaboradores, prémio monetário a todos os colaboradores, por igual. Porque entende que todos eles têm prestado um trabalho a esta instituição que merece que haja, por isso dizer, um prémio. Um prémio que não põe em causa a solvabilidade financeira da instituição, que felizmente foi bem gerida e que assim continuará a ser, que tem uma boa saúde financeira, mas que pretendemos, obviamente, que haja condições para que prestamos, como disse há bocado, o melhor serviço. Muito rapidamente, porque hoje vai ser um dia de festa, é um dia também para nós refletirmos, como devem, já alguns devem saber, mas se não ficam todos a saber, estamos a fazer um projeto para o lado do Polourinho. As instalações antigas desta instituição, que estavam fechadas e degradarem-se, vão ser recuperadas e vamos tentar que o quadro comitário de apoio que aí vem possam ser financiados para criarmos residências assistidas. Aqui nesta casa também vamos tentar que a piscina coberta que está cá em baixo e que para hidroginástica e para outros serviços que melhorem a qualidade de vida, não só dos nossos utentes deste lar, como daqueles do apoio domiciliário, como do centro de convívio, como dos nossos de área infantil, dos nossos de criança de área infantil, possa vir a ser, a poder-se a funcionar para prestar o melhor serviço. E uma nota que temos cá a comunicação social hoje, também vou passá-la. Os serviços que prestamos, quer de enfermagem, quer de fisioterapia, quer no futuro, eventualmente, de psicologia, de zonotologia, tudo isso, são serviços que fazem parte da obrigação da instituição. Nenhum utente paga mais por isso. Portanto, eu queria frisar, deixar este registro, agradecer aos utentes também, que já começam a conhecê-los, a maior parte deles, pelo nome próprio também, o carinho também que nos dispensam. Então sempre, e é a nossa obrigação quando cá chegamos, que vamos visitá-los, vamos cumprimentá-los, para que o ambiente, esta é a casa deles. E é para eles que esta casa existe, e é para eles que esta casa tem que ir a existir cada vez com o melhor serviço. aos nossos convidados, e alguns vieram de bem longe, e àqueles que aqui estão institucionalmente, agradecer a vossa presença, e um bem-haja a todos, e que esta instituição tenha muitos e bons anos, cada vez melhores, cada vez melhores, e continue a prestar este serviço de qualidade, que só uma última nota, não é só cá para dentro. Eu tenho dito várias vezes, nós estamos virados também para fora. não há nenhuma criança, e temos exemplos recentes, infelizmente temos exemplos recentes, de crianças que não podiam pagar a mensalidade, mas continuaram na instituição, mesmo não podendo pagar os pais. O desemprego é uma situação, é algo grave neste país, e não é por eles não poderem pagar, que a criança deixa de usufruir dos serviços desta instituição. Portanto, também estamos virados para fora, temos essa vertente social, assim esperamos também a compreensão e o apoio das instituições, quer da sua social não está hoje cá presente, quer das instituições que aqui estão hoje, como seja, quer a Junta Freguesia, quer a Junta Municipal, porque todos juntos, só todos juntos, com as outras IPSS em rede, é conseguimos, obviamente, dar uma resposta social, que também faz parte da nossa função. Não é só cá para dentro, como eu disse, para fora também estamos virados, por isso temos o apoio às candidatos sociais, e não pode haver ninguém que precise de um prato de sopa que aqui não se tem. Assim como não pode haver nenhuma criança que precise também de educação, que precise frequentar as situações e não seja por falta de meios que não o tenha. Beijo a todos, muito obrigado. Boa tarde. Nestas ocasiões será normal dar-vos parabéns, mas neste caso, se calhar, é não só dar-vos parabéns, como desejar que o trabalho que estão a realizar continue a este nível e, se possível, aumentá-lo. É isto que estou aqui a fazer em nome da Junta de São João e Santa Maria, a este equipamento que está, efetivamente, no território da freguesia e com o qual será, dentro das competências de cada uma das instituições, a freguesia por um lado, este equipamento na área social por outro, trabalhar, juntar sinergias fundamentais, trabalhar em conjunto, porque só assim, como o Dr. Pedro acabou de dizer, só em conjunto é que nesta, e se calhar, como noutras áreas, poderemos, poderemos realmente fazer algum trabalho que tenha valor. Depois dizer também que a Junta é efetivamente sócia desta instituição, pessoalmente também o sou, pessoalmente, de forma indireta com o meu neto foi hoje, a primeira coisa que fiz foi levá-lo à área infantil, portanto, penso que está, tenho tudo dito, acho que não é preciso dizer mais nada, parabéns pelo vosso trabalho, felicidades e bem-hajão. Boa tarde, todos os meus cumprimentos aos senhores autarcas presentes, das duas freguesias, da Urbana e dos casais, os cumprimentos também naturalmente ao senhor presidente do Centro de Assistência Social e colega vereador e a todos os outros dirigentes, aos utentes e particularmente também aos funcionários, como foi dito, obviamente que em todas as profissões, em todas as dedicações da atividade humana, a dedicação, o carinho com que essas funções se desempenham são importantes, mas obviamente que há alguns setores, algumas atividades onde essa dedicação é ainda mais importante e obviamente que nestas áreas sociais é um desses casos, como é evidente. Cumprimento naturalmente a todos os outros presentes, a comunicação social, permitam-me esta nota pessoal, eu estou-me a sentir vigiado porque tenho aqui a minha ex-professora de filosofia e estou-me a sentir há 20 anos atrás a fazer o teste. Bem-haja. Naturalmente que dar-vos também esta outra nota, a senhora Presidente não está presente porque está numa reunião em Castelo Branco que tem a ver com as águas do centro e por isso não pode estar presente. Dizer-vos apenas muito brevemente que obviamente o município entende que as questões sociais são cada vez mais importantes no país, mas particularmente também aqui no Conselho que é aquilo que nos move e por isso nós temos que conseguir canalizar mais atenção para estas questões que são transversais nas questões geracionais, portanto não há já propriamente e particularmente com a crise que atravessamos e tudo o que isso implica não há particularmente setores mais difíceis que outros, eles vão desde a juventude da terra infância até efetivamente à terceira ou à quarta idade, as questões sociais são muito importantes e nós temos que conseguir canalizar grande parte da atenção da gestão pública e quando digo atenção digo obviamente também naquilo que tem a ver com as questões financeiras mas não só conseguir canalizar para estes setores a maior parte do nosso trabalho. efetivamente ainda não é possível no caso do município de Tomar há uma série de outras questões que ocupam grande parte do nosso tempo e lá está do nosso dinheiro mas temos que o conseguir fazer e canalizar e olhar para aquilo que realmente importa e aquilo que realmente importa são as pessoas e a sua qualidade de vida e é por isso que obviamente instituições como aquela em que estamos são muito importantes e o poder público no mínimo o que tem que fazer é não complicar mas obviamente tem que fazer mais que isso e é isso que nós estando ainda muito numa fase muito inicial do mandato obviamente que é isso que nós queremos fazer ajudar mais e trabalhar obviamente em parceria em cooperação com todas as IPs e com as outras entidades que no seu dia a dia tanto fazem muitas vezes substituindo-se efetivamente ao poder público tanto fazem pela qualidade de vida da nossa comunidade que venham mais mais uma centena de anos para esta instituição e que todos todos os dias continuemos a dar o melhor de nós para com os outros Obrigado 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 Obrigado